A relação dos candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular da UFPR está disponível no site do Núcleo de Concursos e também no aplicativo Mais UFPR. Lá, o candidato consegue consultar o seu desempenho individual. O instalamento para a segunda fase do vestibular está previsto para sair no dia 21 de novembro. E as provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro. O dia 25 é reservado para as questões de compreensão e produção de textos, enquanto o dia 26 fica para as provas específicas e de habilidades específicas. A data provável para a divulgação do resultado final do vestibular é dia 11 de janeiro. Bruno Caron, para o UFPR Notícias.